Todos, todos e todas, todes, todos, todas e todes, tem tantas formas para expressar gênero atualmente, quais que estão certas, quais que estão erradas, essa é uma discussão que tem entrado na mídia, tem entrado nas leis, tem entrado na escola e é preciso discutir essa questão com discurso científico, com argumentos científicos para ter uma tomada de posição. Quando que isso vai entrar na gramática? Tá certo? Tá errado? Posso usar no Enem? Devo proibir? Eu tento responder essas perguntas no meu livro Não Existe Linguagem Neutra, Gênero na Sociedade na Gramática do Português Brasileiro, que foi publicado pela Editora Contexto, está disponível nas livrarias para comprar, no site da Editora Contexto, e eu abordo essa questão. Como as regras são codificadas na gramática? Qual a trajetória da expressão do gênero no português? Como isso se torna uma pauta legislativa? E quais os impactos educacionais dessa variação na língua? Então, é um processo de variação que está acontecendo na sociedade e a escolha por uma dessas formas de referir gênero não é uma escolha aleatória ou inocente. Por detrás dela, há uma compreensão de gênero enquanto performance na sociedade brasileira. Eu convido todos à leitura, todos à leitura, todos, todas e todes e quem mais quiser como se identificar por seu gênero. Música